Quatro questões muito bonitinhas de progressão aritmética, de sequências. Então, vamos lá. Numa progressão aritmética de termo geral a n, tem-se que... Ele deu dois critérios dessa progressão. Ele disse que o a3, que é o terceiro termo, menos o a1, que é o primeiro termo, igual a menos 8. E que a4, que é o quarto termo, mais a2, que é o segundo termo, é igual a menos 12. E ele fala aí, o primeiro termo dessa progressão é... Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma progressão aritmética, certo? Progressão aritmética. Então, ela vai ser o primeiro termo a1, o segundo termo a2, o terceiro termo a3. Como ele só deu quatro termos, eu vou parar aqui no a4. Ele não falou nada que é sequência infinita, infinita, mas enfim. Isso aí para qualquer sequência. O que faz de especial uma progressão aritmética? Ela tem uma razão, e essa razão, que é um valor numérico, para eu chegar no próximo número, eu vou somar com essa razão, sempre a mesma razão. Então, a1. Quando eu somo mais o r, que seria a razão, eu vou chegar no a2. Se eu tenho aqui o valor do a2, somo o r, eu estou no a3. Somo o r, estou no a4. Essa é a ideia base de uma progressão aritmética. Agora, vamos ver o que a gente tem aqui. Ele fala do a1, a3, a4, a2. O que a gente pode dizer sobre o a3, por exemplo, que é o primeiro que aparece? A gente tem que o a3 é igual ao a1 mais 2r. Certo? Por quê? Quando a gente olha aqui, eu estou parado no a1. Somei um r, somei uma razão, cheguei no a2. Somei outro r, cheguei no a3. Então, eu poderia simplesmente fazer esse salto direto. Do a1 para chegar no a3, é só eu somar duas vezes a razão. Então, a gente tem que o a3 é igual a que o a1 mais 2r, né? Deu dois saltos na sequência. Isso aqui é um r, tá? Certo? Ele também falou aí do a4, certo? E do a2. E o a4, o a2, a gente pode fazer o mesmo pensamento, certo? O mesmo pensamento aí que a gente fez aí para o a3. Então, se eu pego o a4, aqui eu também poderia escrever, por exemplo, a1 mais 3r, né? Que seria do a1 para chegar no a4, seriam três saltos. Só que se eu boto o a1 na segunda equação aqui embaixo, não vai me ajudar muito, porque eu continuo com duas incógnitas. Então, ao invés de eu pensar no a1, eu vou pensar aqui no a2. Do a2 para eu chegar no a4, eu também vou ter que dar um salto de 2, né? Vou pegar aqui, ficou preto. Do a2 para eu chegar no a4, eu também tenho que pular 2 vezes r, né? Então, aqui seria também 2r. Ou seja, o a4 também é o a2 mais 2r, certo? Então, agora a gente vai brincar agora com essas duas equações e ver o que acontece, tá? Vou pegar aqui a primeira. A primeira, ele estava dizendo aí que a3 menos a1 é igual a menos 8, ok? E a segunda, eu já vou botar aqui do lado, a4 mais a2 igual a menos 2r. E vamos trabalhar agora com isso daí. Vamos fazer aí as substituições que a gente tem. Eu disse que o a3 é a1 mais 2r. Então, vou trocar esse a3 aqui por a1 mais 2r. Então, vai ficar a1 mais 2r menos a1 igual a menos 8. Só troquei o a3 pelo a1 mais 2r. E aqui, o que vai acontecer? Que maravilha, ó. Que vai facilitar a nossa vida. O a1 já vai cancelar com a1, né? a1 menos a1 vai dar zero. Então, vai sobrar somente aqui o 2r igual a menos 8. Então, aqui a gente já sabe o valor da razão. Vai ser menos 8 sobre 2. Então, a razão é igual a 4. Menos 4, né? Já encontrei o valor da razão dessa progressão. Então, isso aí já vai me ajudar um bocado. Por quê? Porque agora a gente já sabe, por exemplo, o valor do a4 sem estar em função de r. Aqui a gente já sabe que o valor do a4 vai ser a2 mais 2 vezes r, 2 vezes menos 4. Ou seja, o a4 é igual a 2 menos 8. Então, quando eu for substituir isso aqui nessa segunda equação em azul, eu já vou trocar o a4, sendo aí o a2 menos 8, né? Ao invés de eu trabalhar com 2r de novo, porque eu já sei o valor de r. Então, o a4 vai ser a2 menos 8 mais a2 igual a menos 12. Olha só. Maravilha. Agora, o a2 com a2 não vai cancelar, né? Porque eles têm o mesmo sinal. Vou somar. Então, 2a2. E o menos 8 eu vou passar para o outro lado. Vai virar mais 8. Então, a gente tem aqui que a2 igual a 2a2, né? Aqui vai dar menos 4. E o a2 igual a menos 4 sobre 2. Então, a2 igual a menos 2. Olha só. Então, a gente já tem o a2 e a razão. Então, isso aí já ajuda a gente bastante para saber qualquer termo dessa equação, dessa sequência, tá? Então, vamos lá. O que ele perguntou mesmo, né? A gente já fez tanta conta que às vezes a gente esquece o que ele perguntou. Ele pediu aqui o primeiro termo dessa progressão, né? Primeiro termo. Então, se eu já tenho o a2, lembrando lá, né? a1, a2 e vai embora, né? a3, a4, a5, enfim. O a2 eu já sei. É menos 2. Já posso até substituir aqui. Para eu chegar no a1, o que eu tenho que fazer? Eu sei que o a2 é o quê? É o a1 mais r. Certo? Lembra? A primeira coisa que eu falei lá da razão, né? Para eu saber os termos, é só eu pegar o anterior mais a razão. Então, para eu saber o a1, eu substituo esses valores aqui, ó. O a2 é menos 2. O a1 é o que eu quero descobrir. E a razão é menos 4. Então, menos com mais vai dar menos. Então, menos 4. Ou seja, o a1 é igual a menos 2. E o 4 vai para o outro lado. Vai com o sinal trocado. Então, a1 é igual a 2. Certo? Como ele queria o a1 igual a 2. Vamos ver qual é a opção. Letra E de elefante. 1, 2,... 1, 2, 1... ... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 2, 1 e, 2...